517 mil pessoas em todo o país são portadoras do vírus HIV. 150 mil não sabem. Nessa época de carnaval, muita gente se descuida e acaba tendo relações sexuais sem proteção. O bloco do Ministério da Saúde para incentivar o uso de preservativos já está na rua. Mais de 68 milhões de camisinhas foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados para que sejam distribuídas durante o carnaval. Cada unidade da federação tem autonomia para organizar a entrega dos preservativos. Aqui no Distrito Federal, elas podem ser encontradas em postos de saúde e hospitais. A partir de sexta-feira, os preservativos também vão ser distribuídos em blocos de rua. Antes mesmo do feriado, os brasilienses já entraram no ritmo da festa, nos blocos de pré-carnaval. No carnaval, a palavra de ordem é diversão, mas o uso da camisinha é assunto sério. Por isso, a nossa equipe quer encontrar uma dessas no bolso ou na carteira de alguém. Será que a gente consegue? Não, mas tá no carro. Mas tem que andar, né? Tem, tá guardado, né? Porque acabei usando e não deu. Não, agora não tem, tá no carro. Não tenho. É que eu sou casado, só transo com uma pessoa, só. Eu ainda não achei alguém com camisinha na carteira, mas ainda vou achar. Eu tenho. Tem aí? Tenho. Aqui. Ah, tem a camisinha na carteira, já tá sempre preparado. Tem que estar preparado. Filho nessa idade não é legal, né? Prevenir de doença também é importante. E a campanha do Ministério da Saúde para incentivar o uso da camisinha durante o carnaval já está no ar. Com o tema A Vida é Melhor Sem Aids, a propaganda adota tom sério. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar. Mas com a Aids não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. Apesar das pessoas vivendo com a HIV e a Aids hoje terem uma possibilidade de viver mais e melhor, seria muito melhor que ela não estivesse instalada. Então esse é o tom da campanha deste ano. A gente tem que se prevenir, porque a Aids está aí, atinge a todas as pessoas e é melhor viver sem Aids. Curtindo com camisinha. É nóis, beleza? Vamos curtir com camisinha. Falou?